Música Salve galera, tô com o Plus Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje pode ver aqui, eu estou demente, mas o que é isso? Beleza galera, estou demente aqui, o personagem ele tá todo bugado, beleza? Se você clica aqui, vai aparecer colapso nervoso, ele tá todo zoado aí né galera? Tem um evento aqui que eu vou gravar para vocês, a razão, então aqui ele tá, estado mental normal está Colapso nervoso, está bem zoadão aí, beleza? Galera, quando isso acontece, você vai precisar aí de uma cama, não liga para essa base não, eu vou arrumar ela Vou até passar para tiro aqui, vou mostrar muitas coisas do lado dessa base não né galera? Porque eu vou ter que arrumar essa casa, essa conta secundária aqui que eu fico gravando os vídeos aí iniciais tá? Vou até gravar outro aí também bacana na, na, aqui ó, na área dos cordas Mas eu fui ver, eu não fiz o manter a linha, né? Ó, tem as fortalezas, caraca, tem bastante coisa para eu estar gravando aqui viu? Beleza? Já se inscreve no canal aí ó, marca as notificações para você não perder nenhuma novidade né? Seu likezão também é importante aí tá? Já logo de início de vídeo Ó, tentou? Vai aparecer isso daqui ó, entrar em sono profundo tá? Aí são, acho que é três né? Acho que são três missões aleatórias Daí eu vou tentar trazer, eu não vou tentar não, vou trazer essas três missões aleatórias aí tá? Essa vai ser a primeira, as outras duas aí eu vou trazendo aí no decorrer Então essa foi a primeira de hoje né? Olha aí galera, vai aparecer aí para a gente lutar contra um inimigo aqui se eu não me engano Faz tempo que eu fiz tá? Deixa aí, dá para omitir aqui ó, vou deixar o bisinho aí que é legal né? A única coisa que eu acho que deveria ter é som né? Cadê? Os caras gritando Ou tem, mas só que nessa conta aqui ela não tá habilitada né? Então aí ó, seleciona a arma Para que a gente pode estar utilizando Vamos ver aí uma arma Cadê? 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 São três então, não tem mais nenhum violão Pode estar pegando um violão? Cadê? Cadê? A padestra né? Tá, vamos já logo com a arma aqui ó, cadê? Até aqui Tô preparado mano, tô preparado velho Esse violãozinho aqui para observar que tá aqui Atenção de que a gente tem que entrar aqui ó Olá galera Ó, tem mais alguma coisa aqui? Carta, abrir, tá? Ah, ó, tem uma carta aí galera Exploração hein? Beleza? Eu nem sei se eu pego essa carta na outra conta tá? Perdi uma exploração esse pá hein? Beleza? Então tá, é, não apareceu nada com a exploração não Entra no ringue Ué, o que aconteceu aqui? Vamos entrar? Uh Eita, nós Que desvantagem hein velho Que desvantagem hein mano? Venha, 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 venha Olha aí galera Ah, moleque Tem, 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 tem Pode ver mano Pode ver que aqui não tem medo não rapaz Beleza? Aí, agora ele vai soltar aquele poder dele de novo Vem pra cá ó Beleza? Que é repentivo Olha aí ó Tá ficando fraco Pera aí, deixa ele recuperar a energia aí galera Uou Denebroso de da hora Tá chegando lá Pá, pá, pá Ô, 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 sai daqui Beleza, ó Peraí Acertou a gente, peraí que agora ele vai soltar aquele negócio lá Puf Ele vai soltar aquele negócio assim que Deixa eu sair de perto Beleza Vrau, vrau, opa Errou Cadê? Isso, ó Errou, errou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê, garoto Tá gravando normal aqui Tá, tá gravando normal Beleza, então tá aí, abandona a arena Então a gente fez Cara, parece que a minha câmera tá cortando um pouco a tela Depois eu vou ver só, ó, vamos, tá Vem Conversar com o babuíno ali, ó É burros, né Burros Caraca, beleza Beleza, e aí, acabou? Acabou, galera, é só isso mesmo, tá? Então essa é a primeira missão que a gente tem dos sonhos Vamos ver que a gente vai aparecer agora no mapa aqui fora Vamos ver se é isso mesmo Beleza, então concluiu, ó A habilidade da infox está desbloqueada Então a gente conseguiu, ali, ó Beleza? Completar a missão Cadê o... O trequinho que a gente ganha Pra completar a missão Apareceu, galera? Aqui, ó A caixa aqui, tá vendo, ó Olha aí, ó Ganha 5k de prata É uma carta Ah, aquela carta que a gente deu lá dentro, lá Então a gente não perde ela, não, tá? Tem uma mesinha aqui, ó Tá? Então a gente abre essa caixa aqui Então são recompensas ali Ah, agora sim, ó É... Dropou O... A missão aí da... Modo... Modo story aí, né? De observação, tá? Beleza? Então o evento aí Os outros eu vou trazendo Eu só vou te ver e curtir Ficou bem legal, ó Tem bastante coisa pra estar trazendo aqui Agora que essa conta... Essas contas iniciais É da hora pra eu estar trazendo aí Atualizado pra você Beleza? Então tamo junto aí Um grande abraço E... Oi! Aí, galera Pra você que assistiu até aqui Verifica aí Tá na parte aí do... Dos comentários e do like Se apareceu a opção de hype Beleza? É só deixar o seu like E se caso ele não aparecer Você clica É uma função beta Que daí você pode estar utilizando Três vezes por semana aí O hype Tá bom? Beleza? E a palavra-chave aí Pra você poder estar Comentando aí É um down Um jogo de sobrevivência Tá? Tem aí O nome do jogo No título, tá? Então é só colocar aí Um down Jogo de sobrevivência Se você for o primeiro A comentar essa frase Eu vou deixar aí O seu comentário fixado Tá bom? Então tamo junto aí E os demais E o que eu falei Comentando Eu vou respondendo Também Sucesso Tchau 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 Tchau